Oi, gente! Bom dia! Começando um dia aqui na Engenho Verde. Olha só o dia como amanheceu hoje. 13 graus, bastante nevoeiro. Mas sabe quando tá bastante nevoeiro assim? É sinal que vai sair um sol bem forte de tarde. Vamos lá. Agora eu tô indo lá para as galinhas. Olha, bonitinhos. Aqui os lombarins. Olha, escutam a gente pisando aqui no chão. Acho que a gente já vai dar comidinha para eles. Aí eles ficam se mexendo. Tá vendo ali? Olha, gente, aqui a gente tem os lombarins, esse açude. Só para vocês entenderem, aqui é plástico, porque a gente não tem nascente de água. Isso aqui é um açude para captação de água da chuva. Então, vem naquele cano branco ali. Quando precisa, a gente liga o aerador. Aquele amarelo ali é um aerador. E tem as plantinhas, aquelas plantinhas aquáticas ali. E elas já ajudam também a manter a limpeza da água. E os lombarins, eles ficam, sabe, comendo a raizinha dela como eles gostam. Agora são seis e meia da manhã, né? É a hora que a gente sai para tratar os bichos. Então, vamos lá que tem que tratar as galinhas. Vamos lá, então. Aqui a gente fez alguns portões, porque a gente tem um problema com cachorro. Então, fizemos algumas porteirinhas para impedir um pouco a entrada de cachorros aqui por causa dos animais. A gente tinha muito medo quando tinha as ovelhas. Nossa, porque alguns amigos que tem chagra, que tem ovelha. A gente tem alguns relatos, assim, bem tristes de o cachorro ter entrado e ter matado as ovelhas, sabe? Nossa, a gente tinha muito medo. Ai, piscinha. Nossa, mas como está fechado o tempo hoje. Parecendo o mês de junho. Junho aqui, gente, todo dia é assim. Bem fechado. Essa neblina, sabe? Mas como estamos em abril, essa neblina aqui é por conta que hoje vai ter um sol bem... Ó, vamos aqui ver. Vamos ver ali. Ai, esqueci de abrir a água. Tá cheio de água. Ai, minhas bonitinhas. Essas são as... As poideirinhas novas. Tudo bem? Não estão com comida ainda. A gente passa de manhã e de tarde olhando elas, porque... Né, pra ver se tem água, se tem comida. Ó, o balde ali tá cheio de água. Vamos lá ver as angulistas. Vamos ver como é que tá aqui. Tem água ali, mas tem água lá fora também. Então, o arame ali pra segurar aquela portinhola ali, que tá... Aquela portinhola tá fechando sozinha. E aí... Ai, essas bonitinhas. Ai, essas bonitinhas. Ai, esse outro espaço aqui é das angulistas. Vamos ver se tem algum ovo ali. Elas põem bem pouquinho o ovo agora. Tá esfriando. É porque é mais quente, elas colocam mais ovos. Aí, é porque é mais frio, elas dão tempo. E tá cedo ainda. Elas colocam... As galinhas d'angol, elas costumam colocar mais ali pras 10 horas. Ó. Esse é o ovinho d'angol. D'angolista. Ó, pra vocês verem. Ele é quase a metade da galinha normal. É um pouquinho maior do que o ovo de codorna. Né? É uma delícia. Ele cozido, ele é bem gostoso. Eles estão com comida ali também. É bom botar. Encher muito. Porque elas derramam muito fora também. Vamos ali na... Jogar um... Um restinho de coisinhas ali na composteira. Depois eu vou ver se tem umas... Uns verdes ali pras galinhas também. Ó. Composteira aqui feita direto no solo, nessa daqui, tirar essas madeiras daqui, que tá estragando ali, essa aqui já tá pronta, essa aqui a gente tem que terminar de tirar, lembra que a gente mostrou no outro vídeo, que tá nessa caixa aqui, né? Vou passar aqui pelos figos, ó, tem que terminar de colher os figos, eu fiz um vídeo, pra você que não viu, volta, vai dar uma olhada na figa em cauda, que eu fiz, ó, esse daqui, escolhi pra fazer. E aí, ao invés de botar a bota, botei tenso, tô molhando todo o meu pé, ui, mas é que, nossa, a bota, a bota, gente, dói o pé depois, bastante, quando você anda bastante, você fica com muita dor no pé, tenso é melhor. Ó, tem uma serralha aqui. O ralho já tá mais velhinha, a gente vai tirar pra ele. Como eu não trouxe uma faca, a gente vai tirar pra mão mesmo. Vou jogar lá pro espintinho, pras galinhas. Que pequeno! Pê, 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 pê! Gente, olha essa teia de aranha. Ó. Essa aqui eu consigo ver, agora. Tem umas que você não consegue ver. Né? Aí, vocês me perguntam, ó, esse chapéu, porque você fica com esse chapéu bonito? Eu amo esse chapéu. Gente, também, porque ele protege de teia de aranha, porque tem hora que você tá passando assim, você não vê teia de aranha. E, de repente, ela bate na tua cara, assim, pá! E o chapéu, você tá de chapéu ou de boné, já pega mais aqui, você já tem um reflexo, né? Mais rápido do que quando pega direto na tua cara. Porque você tá andando, de repente, a teia de aranha bate. Né? Então, chapéu, boné, no sítio a gente usa pra proteção também. E lagarta, gente, às vezes você tá andando, é... Tá andando aí, embaixo de alguma árvore, e de repente cai a lagarta. Pá! Eu já senti com o chapéu a lagarta caindo na minha cabeça, assim. Fazer aquele barulho. Pá! Aí, tirar devagar e olhar uma lagarta. Se eu não tivesse, tinha caído no meu cabelo, né? E eles têm, tem umas lagartas, porque elas têm uns espinhozinhos, e aquilo lá dá uma alergia, machuca. Nossa! É complicado. Tá bom? Então, o chapéu, o boné, no sítio é sempre bem-vindo. Vou pegar aqui um verdinho pro coelho. Olha só, gente, como tem manjericão aqui nesse canteiro. É isso, gente. Já aproveita, se inscreve no canal, deixa o seu joinha aí pra gente. Tá bom? Pra fortalecer o canal, né? Pra animar um pouco a gente também, né? Ai, gente. É isso aí. É bem trabalhoso, mas é gostoso. É um trabalho, assim, que é gratificante, sabe? Você trabalhar no sítio. É bem gratificante. Você plantar suas coisas orgânicas. As pessoas gostarem, né? Do que você faz. Mais uma porteira aqui. É... Tem que ter. Se não, já viu. Tá bom, gente? Fiquem com Deus. Deixa o seu joinha. E... Vamos estar fazendo mais vídeos aí pra vocês. Tá bom? Beijo. Fiquem com Deus. Tchau. A gente tem as abelhinhas aqui no pintal de casa. Ó como é que as abelhinhas fazem, gente. Elas fecham ali, ó. Aqui tá frio. Né? E elas só saem em 17 graus, 18 graus, pra mais. Conta menos que isso, elas fecham, né? Pra não deixar nem entrar ventinho dentro da casinha delas.